Servidores públicos, vereadores e prefeitos da região participaram do 27º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais no Teatro da Unip de Arasatuba. O evento, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi o último encontro regional do ano. A nova lei de licitações, o planejamento na administração pública e as novas ferramentas de tecnologia usadas na fiscalização dos recursos públicos foram alguns dos temas debatidos. O Tribunal de Contas de São Paulo elabora todo ano o que nós chamamos de ciclo de debates. Qual é o objetivo? É o Tribunal vir nas regiões administrativas que nós temos, reunir com os nossos prefeitos, presidente de câmaras, com os técnicos, para debater questões que nós observamos que ao longo do tempo apareceram alguns pontos de atenção. Então nós sempre escolhemos esses temas, que é aquilo que os prefeitos, que as câmaras têm mais dúvidas e que o Tribunal de Contas também tem apurado. A Câmara de Arasatuba foi representada no encontro pela presidente da Casa de Leis, vereadora Cristina Munhoz. Tem um ciclo de debates que é muito importante aos gestores, porque a gente fica sempre inteirado das novas leis e é o que a gente precisa para estar exercendo nossos cargos, estar informado de tudo o que acontece novo e participar cada dia mais e melhor de todas as políticas públicas. Nós temos o ponto forte também para os prefeitos ficarem atentos que o Tribunal está mudando também o seu foco, que esse foco era muito calcado na parte jurídica, na parte de comportamentos, etc. Agora não. Além disso, nós estamos olhando também a qualidade do serviço público, isso através das chamadas ordenadas, que são fiscalizações que a gente faz para tratar de uma política pública específica. Então, os prefeitos precisam também estar mais atentos para essas questões. Com certeza, muito importante esse ciclo de debates, porque ele traz conteúdos atuais sobre a forma de fiscalização do Tribunal de Contas, mas, além disso, traz muitas informações, por exemplo, sobre indicadores que são essenciais para que possa haver uma eficiência na administração pública.